Aí com o Dieguinho, abre pela ala direita, o Caio aparece como opção, tá aí o Caio, Dieguinho, no pivô, rolou no fundo, passe atrás, o chute! Gol do Joinville! Renatinho, camisa 21, numa linda jogada coletiva do Jack, de pé em pé, ela chega ao Renatinho, reveja, do Caio, à frente, pro Dieguinho, Caio, a bola traz o Renatinho, de perna esquerda no contrapé do João Paulo, agora a Foz Catarata 0, Joinville 1, Sandrinho! Golaço da equipe do Joinville, né, que jogadaça! Dieguinho, toca de lado, Machado vai mantendo a posse do Joinville, cada segundo é importante, bola levantada, à frente, Dieguinho, rolou, Machado bateu! Gol do Joinville! Machado, de perna direita, faltando 2 e 18, amplia a vantagem do Jack, o Tricolor, na troca de passes rápida, do Machado, a bola de lado, olha só o Dieguinho se projetando, de primeira bola, com o Machado no fundo da rede, no cantinho do João Paulo, agora a Foz Catarata 0, Joinville 2, e esse passe do Igor Carioca, hein? Não é à toa que eu falava e pedia mais o Igor Carioca em quadra, né?